Oi amigos, bom dia! Hoje é sábado, 7h50 e a gente tá indo pra Ipatinga na casa do meu irmão, porque segundo agora 17 é aniversário dele, como ele não vai vir, a gente vai lá passar o final de semana com ele e eu vou alugar tudo pra vocês. Tá indo eu, meu namorado, minha mãe, meu pai e minha irmã. Essa daqui, eu! Dá oi pro... Oi gente! E é isso, vamos... Vamos! Oi pessoal! Oi! Oi! Amanhã não vai querer aparecer? Do que? Do vídeo. Ah, hoje eu tô gostando, mas que aparecem tudo. Já aparece? Tomainha, se ela tá aparecendo na internet falando de gosto, tá bom? Oi amores, estamos ainda aí, né? Tudo bem? Pai, pai nunca apareceu. Manda oi na fita aí, ó, vamos pegar a rodovia agora, passar no Valadares, bater o maninho no Patinga no Belo Horizonte, São Paulo, o diabo eu não sei. Segura aí, pico, colocar o círculo. Mentira, não chegando aqui na casa do nosso tio. Estarem governados o Valadares. Que hora é agora? Agora é meio-dia e vinte e cinco. Estamos indo. Vamos, vocês estão indo, tem que entrar. Desesperaram? Cadê eu? Vamos pegar ela aí pra mim? Que gostosinho. Tá chovendo. Estamos indo para o Ipatinka agora. Só ir pra almoçar. Bora, 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 tá chovendo. Mentira, hein, tá chovendo. Tá sim. É que tá fraco. Ô dificuldade. Mais uma hora. Chegamos. Chegamos. Se parar de chover, a noite a gente vai ir no shopping. Só no shopping? Gente, olha que meu irmão me deu. Acho graça. Gente, estamos no supermercado comprar as coisas. Hoje a noite a noite vai ter um churrasco. Tá lindo pra outra agora. A gente vai gravar no outro. Tá muito cheio. Não tem nada. Deixa eu ficar pegando a cabeça. Vamos lá agora. Coelho de niso. Coelho de niso. Bora, bora, bora. Eu tô indo. Leve. Nunca comi, não? Só besteira Ele tem que saber que é um barro Saguadinho Você vai pegar um? Que vergonha Meu irmão E aí galera, beleza? Cara Jéssica Eles pegam as coisas principais E nós pegamos as besteiras, né Leca? Sim Pegamos a besteira agora pra comer Agora só vai passar e a gente vai pra casa A gente foi lá na padaria Pra fazer uma surpresa Pra nossa irmã Nós foi com minha cunhada comprar um bolo E ele tá ali Lá em cima Lá em cima no terraço Sim, o bolo tá ali, eu vou mostrar Gente, tá aí E tem um atlético que ele é atleticano Tem uma vela aqui ó De interrogação Não vai dar pra gente ir no shopping hoje à noite Então a gente vai amanhã de manhã Que é no domingo Aí eu vou gravar pra você Bom dia Hoje é domingo Hoje é domingo Não deu pra gravar ontem Porque tava escuro na hora do churrasco Então eu resolvi não gravar E na hora do bolo foi muito rápido Então também não deu Agora são nove e dez E talvez a gente vai no shopping Aí eu vou gravar pra vocês Você é gata, é? Vamos pro shopping Vamos pro shopping agora E eu vou gravar Bora, pai Tchau